Eu quero, eu sei o que quero, a vida pra mim é assim, eu quero, eu sei o que vou, eu quero. Mas eu não quero, nem claro, que posso jogar de mim, aquilo que eu quero, não quero, eu quero, o caminho, a verdade. Eu quero, que este amor seja sincero, essa flor, o caminho, a verdade, será o mais caro, o amor, porque a idade, se está muito caro. Escuta-me dentro da pele e calma, eu quero chamar-te a razão, não quero rezar e nem ciúmes, não quero. Eu quero, o fogo que tens na alma, faz queimar o teu coração, quero apagar esse mundo, eu quero, eu quero, no caminho, a verdade. Deus da irá, porque este amor si inseror, como se for a minha roda, será o mais caro, amor, porque agrada na espera. Música Música